Uther, o Arauto da Luz! Contra... Aléria! Estremendo diante do poder dos Elfos. Lutarei com honra. Magno. Amado. Amado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Saiu fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou agir rápido. Estou soltando os cachorros. Esse não é um alvo válido. Apresentando-me para o serviço. Como quiser.